Olá, o meu nome é Dimas, eu sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou tendo o prazer agora de em 2021 poder compartilhar conhecimentos dentro da área de matemática com você. Se você é um aluno ou uma aluna motivada que quer aprender um pouco mais de matemática, é muito bem-vindo ou muito bem-vindo a essa videoaula. Dentro do tema equações do primeiro grau da página 23 da apostila do PET, eu trago para você a correção das atividades 1, 2, 3, 4 e 5, semana 3, 9º ano do ensino fundamental, plano de estudo tutorado volume 1, 2021. Então, nessa videoaula eu vou trabalhar com você a resolução de equações do primeiro grau, um tema muito cobrado e basicamente tudo na matemática gira em torno de equações. E a equação do primeiro grau, muitas vezes o aluno não domina a sua resolução e tem problemas sérios no ensino médio. Então, é muito importante que você entenda como é resolvido cada uma dessas equações. Eu até vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você assistir uma aula bacana sobre equações do primeiro grau. A primeira proposta é a seguinte, para cada item, identifique entre as equações do quadro aquela que representa o problema. Depois, resolva essa equação e escreva a resposta do problema. Estuda direitinho aí, viu? O Zé Joinha é o nosso ajudante virtual, né? A primeira proposta é o seguinte, em uma barraca na praia, João comprou dois sucos de mesmo preço, pagou com uma cédula de 50 reais e recebeu 34 reais de troco. Qual foi o preço de cada suco? Então, a primeira proposta é montar uma equação. E uma das maiores dificuldades dos alunos em matemática é o que? É o português. Estranho isso, não é? Por que o português é tão importante para a matemática? Por causa da interpretação de texto. Aquele aluno que não interpreta, raramente ele é um aluno bom em matemática, porque para você saber o que fazer, você tem que saber qual é a proposta, o que está sendo pedido, qual é o comando. Então, o comando aqui é transformar esse pequeno texto em uma equação. Equação, equilíbrio, vem de equilíbrio entre duas partes. Então, tem que ter obrigatoriamente um sinal de igual para que seja equação, para que tenha equilíbrio. Então, no caso, quando diz que dois sucos custou um determinado valor, você sabe o valor do suco? Não sabe por enquanto. Então, o que você faz? Você representa isso por dois x. Geralmente, na matemática, a gente usa a letra x para representar o valor desconhecido. Se são sucos do mesmo preço, dois sucos, dois x. Porque cada suco custa quanto? Não sei. Então, eu chamo isso de x. E depois, mais adiante, diz o seguinte, que a pessoa pagou com uma cédula de 50 reais. Então, esses dois sucos custou um valor igual a 50 reais. Porém, ela recebeu 34 reais de troco. Então, a dona ou o dono do comércio que recebeu esses 50 reais, ele devolve esse troco de 34, ou seja, ele tira esses 34 dos 50. Sendo assim, os dois sucos custaram somente 16 reais, que é o que dá 50 tirando 34. Se dois sucos custaram 16 reais, obviamente, um suco vai custar 8 reais, certinho? Então, essa equação está resolvida, mas ela se identifica com qual dessas aqui do quadro? Vamos testar a primeira aqui. Olha, 2x menos 34 igual a 50. Se eu resolver ela, e eu vou resolver isso aqui isolando o x. Tem várias formas de se resolver uma equação. E o isolamento, né? Nós estamos vivendo uma época que tudo é o isolamento social. Então, vamos isolar também o x aqui socialmente. O que é isolar? Deixar sozinho, longe dos outros, né? Então, os dois x vão ficar aqui isoladinhos aí. E o 50 está depois da igualdade. Do outro lado, eu levo esse 34 para depois da igualdade, para isolar o x, para deixá-lo sozinho. 2x é igual a 84. Se 2x dá 84, um x sozinho dá quanto? Dá 42. Então, essa não pode nunca ser a equação desse problema, uma vez que o x nesse problema vale 8. Vamos testar a segunda. vermelhinho para ela aí, ó. Está fora. A segunda. Vamos de novo pelo método do isolamento matemático, né? Para o x. Isolando aqui 2x, deixando sozinhos aí os 2x é igual 34 menos 50. 34 menos 50 dá menos 16. Se menos 2x dá menos 16, eu multiplico tudo por menos 1 e inverto aqui. Vai dar 2x igual a 16, certinho? Quando todos os termos forem negativos, você pode multiplicar por menos 1 e virar tudo positivo. Se 2x dá 16, obviamente, 1x dá 8. Olha, bateu os resultados. Então, é essa equação aqui. 50 menos 2x igual a 34. Aqui se refere a esse problema. Beleza? E aí pergunta, qual foi o preço do suco? O preço do suco foi 8 reais. Suquinho caro esse, né? A letra B diz o seguinte, Sabrina tem 34 anos e é irmã de Rafael. Ao adicionarmos a idade de Sabrina, a metade da idade de Rafael obtém-se 50 anos. Qual é a idade de Rafael? Como eu disse, o português é essencial na matemática. Saber ler e interpretar é muito, muito, muito importante. Sabrina tem 34 anos. Então, eu anoto aqui 34. E é irmã de Rafael. Ao adicionarmos a idade de Sabrina, a metade da idade de Rafael. Quanto que é a idade de Rafael? Rafael? Não tenho a menor ideia por enquanto. X para ele aí. Metade, x sobre 2. A metade da idade de Rafael. Metade é dividir por 2. Obtém-se 50. É igual a 50. E como a gente pode observar, essa equação está tal qual é essa. Olha, 34 mais x sobre 2 igual a 50. Então, de cara, não tem como não ser essa, né? Vamos agora resolver ela para ver o que acontece. 34 mais x sobre 2 igual a 50. Está aqui a nossa equação. Eu vou também nessa pelo método do isolamento. Isolar o x. Nós estamos na época de isolamento. x sobre 2 é igual a 50 menos 34, que é 16, não é mesmo? x é igual a 16 vezes 2, porque se 2 está em uma divisão, ele passa para depois da igualdade em uma multiplicação 2 vezes 16, 32. A lógica da resolução de uma equação por isolamento do x é sempre assim. Se o número está de um lado negativo, você passa para o outro positivo. Se está de um lado positivo, você passa para o outro negativo. Agora, se ele estiver em uma divisão, como 2 está aqui, qualquer fração é divisão, x dividido por 2. Então, esse 2 passa para o outro lado multiplicado. Veja que 34 estava positivo, passou como negativo. 2 estava em uma divisão, passou como em uma multiplicação, por isso que deu 32. Então, a idade de Rafael é 32 anos. Ele está na flor da idade, né? A gente diz isso quando a pessoa está em uma idade mediana, nem muito novo, nem muito velho, né? Então, vamos agora à resolução do problema número 2, que diz o seguinte. Karina participou de um concurso dividido em duas fases. Na primeira fase, ela obteve uma nota e na segunda fase, obteve 3 pontos a mais que na primeira. A nota final dos candidatos desse concurso foi calculada assim. Primeira nota, mais duas vezes a segunda nota, sobre 3. Sabendo que a nota final de Karina foi 8, que nota ela tirou em cada fase? Então, aqui, meus amigos, minhas amigas, a todos vocês, meus queridos alunos do nono ano A da Escola Antônio Fernandes, que eu nem conheço pessoalmente ainda, aquele abraço, aquele abraço a você que está assistindo a essa videoaula. Meu abraço também à aluna Iná, que entrou em contato comigo para saber como que eu assisti às videoaulas, né? Que estava com dificuldade. Então, a todos vocês, os meus votos, que vocês aprendam ao máximo e que a gente possa logo se encontrar aí presencialmente. Lá diz assim, olha, na primeira fase, ela obteve uma nota. Que nota? Não disse. Então, chama essa nota de X. Na segunda fase, ela obteve três pontos a mais que na primeira. Três pontos a mais é o quê? É X mais 3. Eu não sei quanto ela tirou na primeira, mas eu sei que na segunda fase ela tirou três pontos a mais do que esse não sei que eu chamei de X, né? E agora, jogar na formulazinha aí, ó. Primeira nota é quanto? X, né? Primeira fase. A segunda nota é quanto? Dois vezes X mais 3. Olha, azulzinha aí, ó. Tudo azul. Sobre 3 é igual a quanto? Quanto foi a nota de Karine? Oito, né? Agora, meu amigo, minha amiga, é só isolar o X. Mas veja que esse X aqui, ele está aglomerado aí. Não vai ser fácil de isolar. Mas qual a primeira coisa a ser feita aí? O que a gente resolve primeiro em uma expressão? Eu tenho até uma musiquinha que eu uso com as minhas turmas para a gente lembrar quais as operações que têm prioridades. Veja aí. Bem, é que eu vou lhe mostrar como resolver uma expressão, o que devemos priorizar para acertar a solução. Parênteses, conchetes e chaves, essa ordem devemos respeitar. Bem, resolvemos os parênteses para depois continuar. Então, parênteses, a gente resolve primeiro. 2 vezes X, 2X. 2 vezes 3, 6. E olha, como eu disse anteriormente, se um número está dividido de um lado da equação, passa para o outro multiplicado. E toda vez que tiver uma fração, um número em cima, outro embaixo, é uma divisão. Por isso que esse 3 vai passar para o segundo membro multiplicado. 3 vezes 8, 24. Então, X mais 2X, 3X. 24 menos 6, porque o 6 passa de um lado para o outro, ele era positivo, ele chega lá negativo. E quanto que é 24 menos 6? 18. 3X igual 18. 3 vezes X. Então, eu passo esse 3 para o outro lado, dividido, porque ele está multiplicado, não é? Então, fica 18 dividido por 3, que é quanto? Que é 6. Então, Karina tirou 6 pontos na primeira avaliação e 9 na segunda avaliação. Ela deu uma melhorada aí, mas começou mal. Nós vamos começar bem, né? Lembrando que esse ano a gente tem que resolver os patches, a gente tem que fazer uma prova todo final de bimestre, por isso que é importantíssimo você prestar atenção, por isso que eu estou trazendo essas videoaulas com tanto capricho, com tanto zelo, para que você entenda. E ainda tem as atividades complementares que nós, professores, vamos elaborar para vocês, para que vocês aprendam ao máximo, porque conhecimento é poder. Isso, conhecimento é poder. Então, vamos conhecer mais. Marcos comprou duas calças e três camisas e gastou ao todo 200 reais. Sendo X o preço de uma calça e Y o preço de uma camisa, escreva a equação que representa essa situação. Veja bem. Sendo X o preço de uma calça. Na matemática, quando a gente não sabe alguma coisa, a gente representa essa ideia por X ou por Y ou por qualquer letra, né? É mais comum o X. Então, sendo o preço de uma calça X, a gente vai colocar dois X. Por quê? Porque Marcos comprou duas calças, né? Ele queria variar um pouco. E Y o preço de uma camisa. Então, a gente vai colocar três Ys. Por quê? Porque ele comprou três camisas, certinho? E quanto que ele gastou? 200 reais, igual a 200. A letra B pergunta o seguinte. É possível que cada calça tenha custado 65 reais e que cada camisa tenha custado 30 reais? Será? Para sabermos, basta a gente ir lá no lugarzinho do X, que representa a calça, e colocar o 65. No lugarzinho do Y, que representa a camisa, e colocar 30. Então, dois vezes X, dois vezes 65. Três vezes Y, três vezes 30. E isso precisa dar 200. Será que dá? Duas vezes 65, 130. Três vezes 30, 90. 130 mais 90, 220. Não deu. Não é possível. Uma vez que o total ultrapassa aos 200 reais. O total deveria ser 200, o cara só tem uma notinha lá bacana, da novinha que saiu aí, e custa 220. Então, não dá. Não é possível. Letra C. Determine pelo menos três soluções para a equação do item A. Essa aqui. Três soluções. Olha, sabe quantas soluções que isso aqui tem? Infinitas. Vou dar exemplo de três, mas tem zilhões, né? O primeiro exemplo que eu vou te dar aqui é o seguinte. X igual a 40 e Y igual a 40. Por quê? X igual a 40, 2X dá quanto? 80. 3Y. Se o Y vale 40, 120. 120 com 80, 200. Fechou. Segundo exemplo, X igual a 25 e Y igual a 50. Veja que X igual a 25, 2X dá 50. Veja que Y igual a 50, 3Y, 3 vezes 50, 150. 150 com 50, 200. Fechou de novo. E o terceiro exemplo aí é X valendo 10 e Y valendo 60. Veja que 2 vezes 10, 20. 3 vezes 60, 180. E dá 200. Certinho? Te dei três exemplos, mas tem zilhões deles. Agora vamos à correção da atividade número 4. Muito, 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 muito bacana. Muito legal. Leia a tirinha. Olha aí, Zé Joinha, que questão bacana, meu amigo. Você gosta, não gosta desse tipo de questão? Eu adoro matemática. É, eu também gosto, né? Olha, diz o seguinte. Nadando borboleta, a gente gasta 700 calorias por hora. Legal, né? É, muito. Pena que você não conseguiu nadar nem um minuto. Ah, menina. Considere que nesse caso, a quantidade de calorias e o tempo gasto são grandezas diretamente proporcionais e responda às questões a seguir. Primeiro delas, quantas calorias o pai de Armandinho vai gastar nadando borboleta por 15 minutos? Ora, o tempo é em horas, né? Mas aqui fala em minutos. Então, o que eu faço? 15 sobre 60. Por que 15 sobre 60? 15 minutos. Num total de 60, uma vez que aqui menciona hora. Vezes quanto? Em uma hora são quantas calorias? 700. Isso tem que dar quanto? Não sei. E eu vou simplificar para simplificar. Sempre que você tiver zero no numerador, em uma multiplicação e zero no denominador, o que você faz? Tchaca, tchaca, namo, tchaca. E elimina zero. Elimina zero. Sobrou o quê? 70 vezes 15. Vou colocar o meu zerinho aqui, ó, esse camarada, e multiplicar. 7 vezes 5, 35. Elevo 3. 7 vezes 1, 7. E 3, 10. Sobre 6. E quanto que é 1.050 dividido por 6? Vamos à quantia de dividir. A gente não pode perder esse hábito. Por que, professor? Se hoje a gente tem computador, tablet, celular, um montão de coisa aí, para que fazer isso à mão? Coisa antiga? Não, meu amigo. Não, minha amiga. Nos vestibulares não se permite calculadora. No Enem não se permite calculadora ainda. Porém, a vantagem de fazer uma quantia à mão é exercitar o raciocínio. Quanto mais você exercita seu cérebro, mais ele fica apto. Então, 10 dividido por 6 dá 1 no quociente, sobra 4. Eu desço esse 5. 7 vezes 6, 42. Para 45, 3. Eu desço esse zerinho aqui. 5 vezes 6, 30. Para 30, nada. 175, né? Então, aqui, 175 calorias em 15 minutos. E em 36 minutos? A mesma lógica. 36 sobre 60, porque aqui fala horas e aqui fala minutos. Vezes 700, por quê? Porque se gasta 700 calorias por hora. Dá quanto? Não sei. Tchaca, tchaca, namo, tchaca. Nós vamos simplificando. E simples vai ficando. Esse zerinho vem para cá. 7 vezes 6, 42. Eleva 4. 7 vezes 3, 21. Com 4, 25. Sobre 6. Que dá quanto? Vamos à continha. 4 vezes 6, 24. Para 25, 1. Eu desço esse 2. 2 vezes 6, 12. Para 12, 0. Desci mais um 0. Não deu. 0 no quociente. 420. E, por último, 90 minutos. Ora, 90 minutos, você simplesmente poderia pegar 700. Mais a metade dele, que é 350, daria 1.050. Mas vamos fazer esse procedimento aqui. 90 sobre 60, vezes 700. Tchaca, tchaca, namo, tchaca. Corta aqui. Fica o quê? Dois zerinhos, que são esses. 7 vezes 9, 63. Dividido por 6, que dá quanto? 90 minutos é 1 hora e meia. 1 hora, 700 calorias. 1 hora, 350. 700 com 350, 1.050. Vamos abrir um pouquinho de espaço aqui para a letra B, que diz o seguinte. Quantos minutos o pai de Armandio nadou borboleta, sabendo que ele gastou 140 calorias ao todo? Então, o que a gente vai fazer? X sobre 60. Por que é X sobre 60? Porque eu não sei quanto tempo, né? Aqui pergunta quantos minutos. No lugar que antes eu punha a quantidade de minutos, olha, agora eu ponho X, porque é um valor que eu desconheço. Vezes 700. E agora eu já sei que o total é 140. Tchaca, tchaca, namo, tchaca. Corta aqui. E ainda dá para simplificar mais, que quando a gente simplifica, simplifica. Sempre você pode cortar de um lado e do outro, em cima e embaixo, né? Sobrou o quê? X vezes 7, 7x. 6 vezes 14, né? Vamos passar esse 7 dividido. Uma vez que ele está multiplicado, ele vem para o segundo membro dividido. Quanto que é 14 dividido por 7? 2 vezes 6, 12. Então, 14 dividido por 7 deu 2, né? 2 vezes 6, que dá 12, né? Solução, 12 minutos. Nadou bastante, né? Foi dito que ele não nadaria nem um minuto. Agora, para essa situação, represente por meio de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, as relações entre as grandezas tempo em minutos, x, né? E as calorias gastas, y, pelo pai de Armandinho. Então, vamos ver. Nós temos ali tempo em minutos. Vai representar o tempo em minutos por quê? Por x no lugar que antes a gente colocava tempo, a gente coloca x. x sobre 60 vezes 700 é igual a quê? O que a gente põe agora para representar as calorias gastas no lugar que dava 175 calorias? Nós vamos colocar o quê? y. E aí está feita a nossa equação. Porém, dá para a gente enxugar essa equação. O mesmo que y, você vai ver que aqui, no caso, não é uma equação. Aqui é uma função do primeiro grau. Qual a diferença entre função e equação? Equação, equilíbrio entre dois valores, onde um lado tem x, do outro tem um valor qualquer. Tipo aqui, olha, equação, x de um lado, um valor do outro. Função são duas variáveis, né? x e y. x de um lado e y do outro. Aqui é uma função. Equação tem uma variável só. Função tem duas. Uma coisa varia em função da outra. Dá para simplificar isso aí? Dá, porque y ou f de x é a mesma coisa. Por que f de x e y é a mesma coisa? Porque esse y aqui varia em função do valor que o x assumir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplificar, que eu posso sempre simplificar. E ainda vou fazer mais. Vou dividir por dois o numerador e o denominador. 35 aqui, vezes x, lá no denominador. Três, né? Seis dividido por dois é a função mais simples que eu consigo aqui nesse formato. Aqui também poderia vir um y, que seria a mesma coisa. Vamos corrigir a última atividade dessa videoaula, a atividade número 5. Uma atividade muito bacana, que diz o seguinte. Represente cada situação a seguir com uma equação do primeiro grau com duas incógnitas. Determine pelo menos quatro pares ordenados para cada equação e represente-os em um plano cartesiano, traçando a reta que representa o conjunto das soluções de cada equação. Primeiro, a gente tem que representar a situação, no caso aqui da letra A, o perímetro de um retângulo é igual a 20. Lembrando aqui que perímetro é a soma de todos os lados, de um polígono. Então, como se fala de retângulo, o que é um reto ângulo? Reto ângulo. Retângulo é um polígono cujos ângulos todos são retos, medem 90 graus. Então, nós temos aqui o nosso retângulo. O perímetro é 20. Como que eu faço para expressar isso por meio de uma equação? Eu vou lembrar que um lado desse mede quanto? Não sei, não tem. Não tem valor. Mas a gente, quando não tem valor, a gente pode chamar de x. Lembrando que o mesmo que essa altura aqui medir, essa também mede. Porque é retângulo. O mesmo que a parte superior medir, a inferior também mede. Mas como eu já chamei essa de x, provavelmente essa pode ser igual, caso seja um quadrado, mas caso não seja, não é igual. Até porque aqui no desenho você vê que é mais comprido um pouco. E quando diz que é para transformar em uma equação, o que eu vou fazer? Juntar, somar todos os lados. x mais x, 2x. y mais y, 2y. Isso tudo tem que dar 20. Está aqui. A equação com duas incógnitas. Incógnitas são letras que representam valores que eu desconheço. Depois, pede para a gente determinar pelo menos quatro pares ordenados. Pares ordenados. O que significa pares ordenados? Eu vir aqui e colocar um par de números. Um valor para o x e um valor para o y. Par 2. Só que eu não posso chegar e colocar aleatoriamente. Eu tenho que observar essa equação. E fica mais fácil se eu isolar o y aqui, se eu deixá-lo sozinho. Então, 2y é igual a 20 menos 2x, porque ele troca de lado, troca de sinal. E para terminar de isolar o y, eu tiro esse 2 que está aqui junto com ele. Como esse 2 está multiplicado, eu passo para depois da igualdade. Como? Eu passo dividido. Isolei o y, agora eu posso trabalhar. Eu vou caçar o meu primeiro par ordenado. Tem infinitos números que você poderia colocar aqui. Mas eu vou pegar os menores e mais simples. Eu vou pegar o número zero. Zero não é um número simples de se trabalhar. E o que eu faço com esse zero? Esse zero está na coluna do x. Eu venho aqui e coloco ele no lugar do x. Então, y. 20 menos 2 vezes quanto? Quanto que o x agora vale? O x agora vale zero sobre 2. E agora é só resolver essa coisa aí. 20 menos zero, porque 2 vezes zero é zero sobre 2. 0 não vale nada, não influi nem contribui. 20 dividido por 2 é quanto? Dá 10. Aí eu coloco 10 aqui. Olha o meu par ordenado. Um par. Esse e esse. Certinho? Olha o parzinho aqui. Dá até para dançar quadrilha. Vamos para o próximo. Aqui, como eu disse, eu vou pôr os números menores, mais simples possíveis. Colocar o 1 aqui implica em você vir nessa equação e colocar o 1 no lugar desse x. Olha, onde era 2 vezes x, agora é 2 vezes 1. 20 menos 2 é quanto? 18. Dividido por 2 dá 9. Você vai e coloca o parzinho aqui. O 1 faz par com 9. O 2 vai fazer par com quem? Eu vou lá, coloco no lugar que antes tinha x, eu vou colocar 2. Então, onde era 20 menos 2x, agora é 20 menos 2 vezes 2. E 2 vezes 2 dá 4. Então, y é igual a 8. Por quê? 20 menos 4, 16. Dividido por 2, 8. Está aqui o parzinho do 2. Olha o par ordenado. 3. Vamos pôr o número 3. Vou subir na sequência. 0, 1, 2, 3. Vou tirar agora esse x e colocar agora esse 3. Então, vai ficar y igual 20 menos 2 vezes quanto? 2 vezes 3, né? E resolvendo isso aí, nós vamos ter 20 menos 6, que é quanto? 20 menos 6, 14, que divide por 2, dá 7. Agora, eu já tenho os quatro par ordenados. Eu posso ir para o plano cartesiano. Você já se perguntou por que cartesiano? Porque René Descartes foi o matemático que primeiro publicou um trabalho com um gráfico cartesiano. Por isso que atribuiu-se ao René Descartes, ao seu nome, o nome desse gráficozinho bacaninha, onde o x é o eixo horizontal, o eixo vertical a gente chama de y. E a gente vai olhando o seguinte, o zero. Olha aqui o zero. Em que altura que o y está? No zero. Na altura 10. Então, eu vou lá e coloco 10. O 1. Em que altura que o eixo y está no 1? Na altura 9. Aí, a gente vem, coloca o 1, sobe até a altura 9 e lá coloca um pontinho. O 2. Em que altura que o eixo y está na linha 2? Na linha que tem o 2 para o valor de x. Na altura 8. Aí, você sobe com ele até a altura 8 aqui. Põe o pontozinho na quebra aí. E o 3. Até qual altura que sobe? Sobe até a altura 7. Vou até pôr um de bônus aqui para você, um de brinde, o 4. Nem coloquei aqui na tabela. Mas o 4 daria quanto? Olha, pelo andar da carruagem, 10, 9, 8, 7. Só pode dar quanto? Só pode dar 6. Não tem como dar outro número, né? E agora, eu vou desenhar minha reta bacanona aí. Olha, então, ela é uma função decrescente porque está descendo, né? Por que ela é decrescente? Você sabe? Porque o x é negativo, minha amiga, meu amigo. Quando o x for negativo aqui, descendo, decrescente, beleza? A próxima proposta é que a soma da idade de Maria com o dobro da idade de Pedro é igual a 18. Qual a idade de Maria, você sabe? Eu não sei, por enquanto. Vou chamar ela de x. Qual a idade de Pedro, você sabe? Eu não sei, por enquanto. Vou chamar de y. Então, dá dois y, porque é o dobro, né? Isso tudo junto dá 18. Olha, são novinhos, né? São crianças. E a gente vai atribuir alguns valores. Como eu fiz na atividade anterior, é bom a gente isolar o y aqui, olha, deixá-lo sozinho. 18 menos x. 18 menos x sobre 2, porque o 2 estava multiplicado, vem dividido. No momento que nasceu a Maria aí, que eu chamei de x, quantos anos o Pedro tinha? Vamos ver. Eu coloco 0 aqui no lugar do x, e vai dar 18 menos 0, que é quanto? 18 mesmo, que dividido por 2 dá 9. Olha, quando a Maria nasceu, o Pedro já tinha 9 anos. Agora, quando a Maria tinha 1 ano, quantos anos o Pedro vai ter? Vamos substituir isso aqui por 1, ó. 18 menos 1, 17 sobre 2, que vai dar 8,5, né? Quando a Maria tinha 2 anos, quantos anos o Pedro tinha? 18 menos x, agora é 18 menos 2, né? Sobre 2, 18 menos 2, 16 sobre 2, 8. 8 aqui. Quando a Maria tinha 3 anos, quantos anos tinha o Pedro? Vamos ver. Então, vai dar 18 menos 3 sobre 2. 18 menos 3, 15 sobre 2, 7,5, né? E aí, eu já posso fazer o meu gráfico bonitão aqui, olha. 0 e, olha aqui, 0 e 9. Então, vamos lá, um pontinho. Quando a Maria tinha 1 ano, a gente vai subir até que altura para o Pedro? 8,5. Quando a Maria tinha 2 anos, vai subir até qual altura? 8, olha, 2 e 8. No 3, a gente vai subir até qual altura? 7,5. E vou fazer um de brinde também, e vou fazer também um de bônus para você. 4, vai ligar em quanto? Olha, está diminuindo de meio e meio. 9, 8,5, 8, 7,5. Esse é 7. E agora, vamos passar a nossa reta bonitona aí, ó. Então, assim, eu termino a correção das atividades da semana 3, desejando a você, aluno, a você, aluna, estudiosa, um bom aprendizado. E saiba o seguinte, conhecimento é poder. O que você quer para o seu futuro? Pense nisso. Nesse exato momento, você está construindo o seu futuro. E conhecimento é poder. Lembre-se disso. Se você quer ir bem no vestibular, no concurso público, na vida, estude. Conhecimento é poder. Conhecimento é poder. E se você quer aprender, eu vou ajudar você. Basta só você querer.